Vou deixar aqui pra gente. Você sabe que a gente vai comer daqui a pouco, porque antes a gente tem um assunto sério pra falar. Então, e o assunto sério é o seguinte, ó. Nossa produção recebeu um apelo da Bárbara agora. Você sabe que não é de prática, mulheres, a gente abrir espaço pra algumas coisas. Mas tem coisas que acabam comovendo a gente. O que aconteceu? Essa senhora, deixa eu pedir pra colocarem a foto dela na tela, ó. Ela é a mãe da Bárbara. Essa é a senhora. A Bárbara tá na linha com a gente. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Cátia. Como vai? Na medida do possível. Na medida do possível, como você tá? Tá muito difícil. Tá difícil, né? Olha, sei que você tá passando por um momento complicado. Vou explicar um pouco pro pessoal de caso. O que aconteceu? A mãe da Bárbara, que é essa senhora, que é a Sônia, ela foi assaltada. Isso aconteceu quando, Bárbara? Então, aconteceu dia 2 de fevereiro, segunda-feira. Segunda-feira. Então, a dona... A informação que eu tenho é que ela saiu de casa, ela passou pelo, sem parar, a 1h38 do Osasco. Tá, 8h38 da manhã. Verdade. E aí, eu cheguei em casa, eu notei a demora dela e fui atrás. E aí, fui no Osasco procurado. Aí, chegou lá no centro Osasco, mostrou a sua tela, perguntando, 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 perguntando. Aí, ficou com as figas dela, duas conhecidas, que tiram ela de pé e meia. Ela estava acompanhada, Bárbara? Repete aí. Repete pra mim. Então, pera um pouquinho. Só pedir, pede um favorzinho pra mim, quem está ao seu lado, só pra não falar junto, porque a ligação fica sempre com um chiadinho. Pedir pros meninos também não falarem, que se não fica difícil pra gente entender aqui. Então, ela saiu de casa, ela passou pelo sem parar. Em que estrada que era? A Castelo Branco. Pela Castelo Branco. Isso era de madrugada? Não, era 13 horas e 38 minutos. Tá, então, à tarde. Então, 13 horas, 13 horas e 30 e poucos minutinhos. Aí, ela saiu, foi vista passando pelo sem parar. Depois, você ficou preocupada, porque você não teve notícias dela. Muito, porque a minha mãe, ela não trabalha, ela levou ela de casa. E eu vi as caras que até chegou à noite, eu não sabia mais. Tá, e aí você resolve... E aí, eu fui atrás, porque a gente viu em Osasco. A gente morava em Osasco hoje. Tá. E aí, eu fui pra lá e fui pra lá. E aí, chegando em Osasco, que informação que você teve? Aí, eu fui pro centro, aí eu me encontrei com as amigas dela, foi ligado com os familiares, amigos e tal. Aí, a amiga dela estava lá. A última vez que ela vi, foi 10h30. Ela pegou o carro e foi embora. E teria voltado pra casa? Sim, teria voltado pra casa, mas até agora ela não apareceu. Claro, eu me vi que não tinha, então, a família já estava no carro. E me vi que não tinha, então, está tudo disponível, tudo. Agora, deixa eu te perguntar. O que a produção me passou, é que você recebeu algumas informações de pessoas que chegaram... Olha, pelo Instagram, meu irmão postou a foto e algumas pessoas não estão dando pista. Tá, e a última pista que eu tive aqui é na Escola de Vista, na Jornal de Dom, aqui no Morumbi, às 7h e 16h, numa posta religiosa, falando de asilo. Aí, eu estou aqui no Morumbi, rumo, 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 desde esse horário, pra ver que eu acho ela, mas até agora nenhuma pista, nenhuma. Agora, a pessoa que te falou, que viu a sua mãe aí na Giovanni Gronk, no Morumbi, parece que ela disse que sua mãe parecia que estava meio perdida, meio pedorbada nesse sentido. Você não tem ideia... Em que altura da Giovanni Gronk, mais ou menos, Bárbara? Porque é importante a gente se localizar... Ah, perto do supermercado Mambo. Isso. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um apelo a você que está assistindo a gente. Essa é a Dona Sônia, a gente não sabe o que aconteceu. Às vezes a gente sabe que... Ela pode ter sido assaltada, né, Fifito? Nessa hora... Não, eu não sei, não. É, nessa hora que você tem um susto tão grande, cada pessoa reage de um jeito. E, às vezes, a pessoa, no subconsciente, pra proteger, pra ela não tomar nenhuma atitude, ela fica bloqueada. Então, é mais ou menos que tivesse uma amnésia. Outras pessoas reagem de outra forma. Então, a gente queria pedir a você que está assistindo a gente, se você reparou... Pelo amor de Deus. Que viu em algum lugar, você que mora no Murumbi mais ainda, se você encontrar com a Sônia, se você verificar a Sônia, viu em algum canto, para a conversa com ela, dá uma ligadinha, a gente vai colocar o telefone já no vídeo. Ela não é agressiva, ela não é nada, chega nela, conversa e chama a polícia, porque toda a polícia está sabendo do caso. Tá, aí entra em contato com a polícia, mas é bom que pare pra conversar com ela, porque senão, às vezes, ela sai correndo de novo e começa uma nova busca, né? Tem um e-mail pra gente entrar em contato, Bárbara, um outro contato além da polícia, porque é importante também a pessoa poder entrar em contato diretamente com vocês, caso tenha algum problema telefônico, algum problema na central da polícia. A gente sabe que com essas chuvas a gente tem linhas bloqueadas, às vezes. Tem um número? Então, pode ter que ter um telefone mesmo que ligaram, que é o meu pessoal. Nesse telefone, vou pedir pra produção, dá pra colocar na tela, então, o telefone? A gente vai colocar o telefone da Bárbara, vamos colocar também no site do Mulheres, tvgazeta.com.br barra mulheres, ali a gente vai colocar a foto da dona Sônia, vai ficar no nosso site, o telefone também da Bárbara, eu já vou passar o telefone da Bárbara, aqui no ar, mas só falar, gente, pra você que tá assistindo a gente, por favor, não passa trote, quem não ajuda não atrapalha, se você não tem informações, faça uma oração, pense em algo positivo, mas não prejudique uma família que já tá tão prejudicada, porque já não encontra a pessoa que tá tomando, né? É, então, não é fácil não, mas Bárbara, no que a gente puder te ajudar, eu vou passar já o telefone no ar, queria dizer que a gente vai ficar aqui torcendo pra que você encontre sua mãe rapidinho, de preferência hoje, e se você assim conseguir, que você ligue pra gente avisando, tá bom? Se Deus quiser. Um beijo pra você, viu, Bárbara? Seja forte, Bárbara. Um beijo pra você. Obrigada, viu? Um beijo, um beijo. Olha, o telefone da Bárbara, gente, qualquer informação é o 9, 0 operadora 11, 9, 85461810. Repetindo, 0 operadora 11, 9, 85461810. Por favor, só lembrando, não vai passar trote, se você não viu, fica quietinho, né? É, ou pode falar com a polícia também, liga 190, mas o importante é que você passe a informação, principalmente você do Morumbi, próximo aí da Giovanni Gronk. É.